Olá, eu sou o Gilberto. Está começando mais um Lagoinha News. Então pegue um papel e a caneta e anote os recados dessa semana. E você que deseja aprender mais da Palavra de Deus, todas as terças aqui na igreja acontece o Terça na Palavra, às 20 horas. Não fique de fora, vem com a gente! E na última sexta-feira, dia 31 de janeiro, a partir das 22 horas teremos a nossa Vigília, um tempo de clamor e oração. Você não pode ficar de fora! E logo após a Vigília, começaremos um tempo de 24 horas de clamor e intercessão pelo nosso Brasil. O Brasil vem vivendo um tempo de aquecimento do Espírito Santo. E eu creio que agora é a nossa hora. O Brasil é uma nação onde a poder do Espírito Santo está aquecendo e aquecendo. A gente do Brasil são filhos e filhos de fogo. Eles vão orçam a Jesus, setem um padrão e um molde do que parece ser orçam a Jesus e aquecendo para o Espírito Santo. Será que não é na nossa geração que nós vamos pegar todo esse embalo, toda essa intensidade de paixão pelo Evangelho e falar nós vamos levar, além das quatro paredes da igreja, para dentro das esferas da sociedade, para vermos pela primeira vez na nossa nação, um avivamento culminar numa reforma social. E para você que é casado, dia 4, às 20 horas, começaremos mais uma turma do curso Bem Casados. Não fique de fora, faça sua inscrição com o Márcio e a Andresa, pois as vagas são limitadas e o curso é gratuito. Corre lá! E dia 6 de fevereiro, iremos voltar com os nossos GCs. Se você ainda não faz parte de um GC, procure o mais próximo da sua casa no nosso balcão de informações após o culto. E o nosso Lagoinha News dessa semana fica por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, passar na Lagoinha Store, conferir as novidades e na nossa cantina. Deus abençoe e tenha um ótimo culto!